DragonBlock C, recusa imitações No último episódio de DragonBlock C Heroes, Kroku e Sol Jiren fazem um treinamento a fim de testarem os seus poderes Estarão eles prontos para a saga? Fala aí pessoal, aqui é o Kroos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos de volta aqui com a nossa série De DragonBlock C E eu tô aqui hoje com o Soldier, o Sol Jiren aqui ou o Sol Rain aí pra quem... Sol Jiren, Sol Jiren, é o melhor Sol Jiren Mas antes de continuar, vamos voltar um pouco mais na história Eu tenho minha quest pra fazer aqui que eu preciso matar 18 Saibamen E pegar 15 carne de dinossauro Talvez se eu fizer essa quest e falar que luto pelo bem, eu posso limpar sua aura, talvez Será que a minha saga também tá aí? A saga agora é matar Saibamen, eu achei que já era o Vegito e o Nappa Vamos pro bioma de rock que a gente pode pegar a carne de dinossauro e matar o Saibamen lá? Vamos lá Vou dar uma voada bem alta pra resetar o spawn das outras criaturas e a gente desce Ó, mas já tem uma parada aqui que eu percebi, mano, e que tá muito, muito melhor Ó o tempão que eu tô voando e meu aqui não caiu quase nada É isso sim Tá absurdo, subir espírito, eu tava com muito pouco espírito Eu vou falar isso pros outros lá também, eles têm que subir espírito Ó, os caras saindo do planeta, virou Galacticraft o bagulho Não, mano, já estamos saindo do planeta aqui Será que dá pra voar até onde, cara? Será que dá pra voar infinito, velho? Você só não consegue por bloco Não, mano, vai chegar uma hora aqui que vai ter limite, senão eu não vou nem enxergar a terra Exatamente Será, mano? Eu quero fazer esse teste Coisa de retardado, né, mano? Mas tá tão da hora, a terra é quadrada, galera, é plana e é quadrada E escurecendo, porque parece que a gente tá saindo pro espaço mesmo, foi a hora certinha que a gente voou Caraca, meu Deus do céu, já não tô vendo mais a terra Vou voltar Vou, vou cair aqui Vão cair aqui, agora que tá de noite, o ruim é que vai aparecer monstro também Mano, se eu te falar que... Que eu sei porque não tá aparecendo dinossauro Vai me bater Eu botei no pisco pra construir a casa, mano Nossa, mano Ai, meu Deus Aí, aí, já apareceu Ó, esse aqui é o novo dinossauro, galera Nossa, é muito bonitinho Triceratops, toma É bonitinho, eu dei essa porrada dele, tá ligado? Ó, peguei a carne aqui Eu não sei se vai somar as carnes que... Porque, tipo, tinha carne de dinossauro em casa Eu não sei se pegar aquelas e assar Ali um na Kate Já vale Talvez já valha Ó, já tem dois Mas vamos aproveitar que a gente já dá uma treinada, pô É, velho Você tá com medo de apanhar dos Sayajins, velho? Então aqui é bom que a gente pelo menos ganha uns pontinhos Tá com medo de apanhar dos Sayajins, rapaz Tu me respeita, rapaz É, essa é a verdade, velho A tru da tru, velho A tru da tru, cara Eu só quero garantir Eu sou um cara precadido Essa é a verdade Ó, tem o dinossauro novo aqui, Cronos Tem o novo? Deixa eu ver É aquele, fora o Triceratops, né? É o que o... Que a Vetete tá procurando Ela quer, tipo, esse dinossauro A Vetete? A Veditet que você tá falando? A Veditet, isso Por que ele tá procurando esse dinossauro? Ah, porque parece uma coisa que ele quer, entendeu? Puta merda Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Pelo amor de Deus Vou botar isso, pessoal Caralho, aqui é Femme Friend, só É, ué, mas não falei nada demais, velho Não falou nada demais, hein Galera, não comenta Última vez que eu pedi pro pessoal no comentar, cara Meu bicho pegou a extinção Esse é o famoso dinorola, né? Ai, meu Deus Chega, vamos pegar a carne Fica quieto aí Ai, dinorola Ai, que maluco, trouxa Ai, boa sorte Ai, meu Deus Sabia que essa pedra suja aqui do bioma Se você botar na crafting table Ela vira cobostone, mano? Bagulho doido, né? Deixa eu ligar meu turbo ali Que legal, hein? Que legal, né? Que formação maneira Ai, meu Deus Eu vou pegar a madeira aqui pra fazer carvão Pera aí Deixa eu ver aqui Vamos ver, vamos ver Assou nove Mais oito aqui Assou dezesseis Vamos ver se abriu aqui a saga Ai, ó Completed Deu o Completed pra mim Ah, boa E agora a gente pode estar Matando o Cybermen E retornando com o nosso episódio De onde ele parou O Souljir É que eu sou bem Aí pra que Souljir Souljir É melhor Souljir Ó, ô Crocu Eu aprendi um poema muito legal É o seguinte Sobe aqui, Crocu Sobe aqui Minha mão no seu Puta merda Você é zoeiro mesmo, hein, cara Você manja da zoeira, hein Puta que pariu Nossa Que maluco torto, mano Vocês não tem noção Antes de abrir esse vídeo Ele tava com esse negócio Eu falei Fica paradinho aqui do meu lado Pra gente abrir o episódio O cara queria, pô Ficar no mesmo bloco que eu Papo torto Aí deu com isso aí Ah, mas Crocu O que nós vamos fazer hoje, velho? Ó, no último episódio Eu mostrei aqui pro Souljir Como é que ficou a casa A gente mostrei também Como é que ficou a farm de vaca E a gente fez uma farmzinha de caca E além disso A gente veio aqui pro Pro bioma de rock Pra tá fazendo a saga A saga agora Pede pra gente Tá pegando carne de dinossauro Que no caso A gente já pegou aqui Foi no episódio passado E agora tá matando Sai by man A gente tem que matar 18, cara E aí? Dá start aí Pra nós matar essa espera Já pegou a sua carne aqui? Porque deixei assando aí Pra você Tem 13 ali, mano Deixa eu tirar essa cama aqui Não, mas eu já tenho algumas aqui Já tem algumas? O cara tava falando que tá pronto Que tá preparado Vamos lá Saga Iniciar Caraca, muito sem by man, meu irmão Que isso? Aí veio o batalhão Ah, sabe qual é o macete aqui, Souljir? Macete aqui pra derrotar eles É energia, cara Porque aí você já derrota uma porção De uma vez só Sai daí, mano Esquiva Toma Ó, eu derrotei alguns Meu Kamehameha ainda tá aqui, galera Ele tá Meu ouvido foi embora nessa brincadeira Quê? Meu ouvido foi embora nessa brincadeira O barulho do Kamehameha foi altão, velho É, os sonhos aqui do Dragon Block São bem bugados Mas só falta esse aí Vamos lá Porrada nele Pronto Pronto, beleza Até ano ITC aqui Eu botei umas tochas aí Já pensando nisso, mano Ih, faltam quatro, pô Faltam quatro? É, teve uns que caíram aqui Comigo aqui no buraco Só que eles estão aqui Rapaz Vamos ver eles aí Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Tá tudo aqui Ai, tá tudo aqui Bom, vamos lá Vamos derrotar, Sude Porrada neles Tem mais um sozinho ali, ó Eita Tomando flechada aqui Esqueleto maldito Toma Vamos lá Porrada neles Toma E acabou Acabou o Sai By Man Aí, ó Continua a quest Foi que é pelo bem Vamos ver se você vai voltar Para proteger Vamos ver se eu fiquei do bem, galera Não O episódio passado Sude me deixando mal, cara Ainda não tô não, Sude Ó, eu tô 62% Eu acho que mais uma vez Lutando pelo bem É, eu consigo ficar do bem Você já tá dormindo aí, mano? Já Pra dar aquela acelerada E ó, acho que a gente vai enfrentar O Napa primeiro sozinho, hein? É? A gente tava discutindo se enfrentar os dois Juntos ou sozinho Pelo que parece A gente vai enfrentar sozinho Não, não sei não Eu acho que vai ser os dois, hein? Vamos spawnar os dois Bom, kawaii, kawaii Se for só o Napa A gente vai lutar os dois contra ele Ou vai ser uma batalha justa? Ah, os dois contra ele Nada de justiça aqui, né? Ah, ele é careca contra careca Ó, o negócio é o seguinte Vai spawnar os dois E eles não atacam Quando a gente spawna Então a gente pode bater Só no Napa E depois no Vegeta Vamos bater nos dois, hein? Se eles não baterem em nós, velho A gente já carrega um poderzão E explode ele junto, velho Então vamos fazer isso Vou iniciar aqui Iniciar Ih, rapaz Já me deu uma porrada E foi o Napa Me focou aqui Ai, já tô carregando Com o Kamehameha nele Ih, vai lá, Sody Dá umas porrada aí Toma Nossa, energia Fica paradinho na Vou chegar bem perto Pra soltar pra ele não esquivar Sai daí, sai daí Toma Caraca, matando no peito Tá matando no peito, velho Tá tomando todo o dano Essa é a verdade Ai, tô com 30 de vida Ui, ui, ui Corre, corre, corre Cadê carne, cadê carne Cadê carne Pega carne, pega carne Ai, meu Deus Eu tô com 50, 80 de vida Calma, tô indo distrair Nossa, comi aqui Recuperei, recuperei Nossa, tá tenso Recupera mais Tô recuperando Cara, se o Napa tá forte assim Eu acho que a gente vai tomar um couro do Vegeta, hein Exatamente Vem, Napa Vamos bater junto Distrair ele, 140 de vida Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô indo nele Nossa, acabei que a gente tá com carne de dinossauro, velho Carne de dinossauro é quase sem zumbi, velho Pior que eu tô Eu tô comendo a carne Carne normal, pronto Ele não Sim O Vegeta já foi Pistolou aí Mano, vamos lá Pô, eu tô sem carne aqui Eu acho que eu te dei as minhas carnes, mano Ai, ai, ai Pega lá Pega mais lá Vai, pega mais lá Eu tô bem ainda Tô tentando bem as porradas dele Então segura aí Caraca, eu tô na merda Segura aí, segura aí Foge, foge, foge Ai, meu Deus Deixa eu dar o supinho aqui Vai Ai, ai, ai Vou, vou nele, vou nele Vou, vou, virou ele Vai, vai Recupera aí Recupera aí O poder dele tira 600 de vida Mano Ele tá muito forte Deixa eu ver se eu consigo pegar as carnes aqui Enrola aí Peguei, peguei, peguei Tô voltando Tô voltando Ah, bate com a espada Que a espada dá mais dano, cara Ok, vou morrer, vou morrer Tô indo, tô indo Ai, caraca Meu Deus Tô batendo nele Vamos ver se eu vou conseguir Vai, Grokul Ai, meu Deus Meu Deus Corre, corre, corre Pegar uma carne aqui Ai, prof Recuperei Cara, a carne de dinossauro Recupera muito Consegui Seu guerreiro de classe baixa Essa não será a última vez que me verá Isso, o Dini morreu Faleceu Estou no além Estou no além Mano E agora Vou pegar teus itens aqui E Se eu não me engano Na primeira vez que você morre Você pode ressuscitar com o senhor Emadayô Sem esferas do dragão Só que aí depois vai Ganhando um cooldown, saca Ah, eu vou ver com ele aqui Se eu consigo ressuscitar Vê aí Eu já vou até pro templo lá Te esperar Por que você tá muito triste, meu filho? Eu era o mais forte, velho Eu morri pro Vegeta Que vergonha, mano Eu te deixei muito tempo com ele, cara Que eu demorei pra pegar as carnes lá, cara Cadê minhas carnes? Dá as carnes aí pra mim Pelo amor de Deus Ah, então Tem metade aqui, ó O cara vai ficar com uma parcela Pra ele Aí, essas que eu queria mesmo A espada aí também As ferramentas aí As ferramentas eu não peguei Eu acho que explodiu tudo Tá bom demais, vai Ó, vamos ver Se a gente pelo menos Pegou alguns pontos Você viu que Tá tenso ainda, né, mano? É, eu peguei bastante ponto, mano Eu peguei 3.533 Talvez seja dos dinossauros também É, deve ser Eu peguei 2.558 E eu vou fazer o seguinte Eu vou investir esses pontos Em voo, cara Eu quero voar mais rápido Ah, não Eu quero comprar alguma skill boa aqui, velho Ah, alguma skill boa Eu preciso de uma skill melhor, velho Cara, a gente precisa de muita coisa Precisa do desbloqueio potencial Pra gente conseguir subir É, em mais do que 50% Porque a gente tá lutando com a metade do que a gente tem, cara Ó, eu posso comprar com o Kamisama Ou desbloquear potencial Não tá caro E Endurance Que eu acho que aumenta a nossa resistência, velho É, sendo que eu não vou poder comprar nada Eu já gastei aqui em voo, cara Vou tentar fazer o treinamento do dia lá Ih, eu não tenho Mind Como assim? Acabou Tem que subir Mind Pra liberar o espaço aí Deixa eu pegar isso aqui de concentração Ver se dá um pontinho Tá dando ponto aqui Consegui Nice Conseguiu? Conseguiu Eu tô fazendo aqui Os da bolinha aqui Muito escroto, mano Porque pelo menos dá uns pontos aí E é fácil Ah, meu irmão Chega, chega Peguei 1.700 pontos 1.700 pontos aqui Já é o começo Deixa eu ver se eu consigo pegar algumas kills Mano, aí eu vou ter que subir A minha mente Vamos lá Vou subir aqui Deixa eu ver os slots Tô com 2 disponíveis Deixa eu ver a mente Vou botar ela em 40 Aí, aumentou aqui os slots Vamos ver se eu pego aqui Desbloqueamento potencial E resistência Ah, resistência não deu Bom, mas eu peguei 1 ponto aqui Desbloquei o potencial Consegui subir em 55% Sold Boa, calma aí que eu vou Tô tentando ganhar mais skill aqui Tá tentando Tá no treinamento das bolinhas, né? Que merda Esse treinamento das bolinhas Bastante aí Vamos ver se a gente consegue andar Dentro da sala do templo Sem aquela dificuldade Pra andar Que tava terrível Vamos lá Vamos ver Vamos ver Inclusive eu nem te falhei Teve uma coisa muito engraçada A Nanda aí Que não tem nome ainda Ela tá de Kayle, né? Aham Pô, mano Ela mal entrou aqui Tipo, ela entrou que nem todo mundo Sem ponto nenhum Ela andava tranquilamente aqui, mano Não sei se foi porque A gente fez a brincadeira De ela ser Kayle Sei lá o que aconteceu Ela andava aqui tranquilão Ai, ai Eu tô andando tranquilão aqui É, eu tô andando de boa Ela tava andando assim, mano Pra você ter ideia Caraca O bagulho é bem doido aí Vamos aqui no Shadow Dummy Fazer o treinamento? Ah, eu vou treinar nas bolinhas aqui Que ganha mais rápido, eu acho Ganha mais rápido do nada, rapunhinho Agora que eu tenho carne de dinossauro Eu vou no Colão das Sombras Começar Aí, venci, venci Vamos ver quantos pontos eu peguei aqui E tu, pegou quanto? Eu tô com 2 mil já aqui Ah, mano Eu já tô com 3 mil e 700 aqui Foi um Shadow Dummy Eu vou botar tudo em mente, cara O negócio que eu já vi aqui É que pra pegar todas as outras skills E pra upar elas A gente vai precisar de muita mente Vou botar tudo aqui, mano Ó, deixa eu ver Eu tô com 8 mil pontos já Shadow Dummy Caraca, 8 mil pontos Que vagabundo Ganhei 5 mil e 100 só no... É, então ganhou mais que eu Mas eu vou no Shadow Dummy aqui Bora Ô, Sodio, tive uma ideia aqui, cara E se a gente avançar a saga aqui Será que a gente não ganha ponto por avançar a saga? Não sei, mano E aí eu vou poder ficar do bem, cara Vamos ver aqui o sistema de saga Ah, derrotado, derrotado Ih, cara Tem um porém aqui A gente tem que estar lá no Dirtstone Pra poder avançar Depois a gente volta lá Quer voltar lá, não é volta Ah, não acredito que você atrapou no Shadow Dummy Tô treinando aqui, caralho Vamos voltar lá, mano Eu quero pegar esses pontos aqui da saga Não tô pegando mais nada Com concentração Nem com Dummy Nem com nada Bom, estamos aqui Vamos ver aqui se vai dar pra completar Já dá para proteger É, viagem para a Namek Se você procura um desafio maior Você encontrará lá Vá para a Namek Eu ganhei a nave aqui Você ganhou a espaçonave? Ganhei Olha só a aura Deixa eu ver a minha aura Tã-tã-tã Estou bom, finalmente! Ai, ai Eu fiquei bom Tô triste Na verdade O Diren é bom, cara Que a aura dele é vermelha, né? Mas o Diren é egoísta, caraca Ele luta só para a vingança dele Ele não tá nem aí para o universo dele, velho Ah, não sei não, hein? Eu acho que o Diren é bonzinho O Diren, se pudesse, ia salvar a vila dele Ele só é daqueles emo magoado, sabe? Mano, olha só Eu achava que ia dar ponto e não deu nada A gente vai ter que treinar, Soldier Muito mais para poder ir para a Namek, mano Porque se a gente tomou um coro do Vegeta É, morri por Vegeta, velho É, do Vegeta e do Nappa aí, cara Vamos dormir lá na sala do negócio Será que se a gente pegar peso Tipo, a capa lá do Piccolo Não vai dar mais ponto? Sabe o que eu queria mesmo? Hum, fala para mim Eu queria um treino raiz E não esse treino Nutella Você já achou a casa do Kami? A casa do Kami? Então, eu não achei, cara E a gente procurou muito Caraca, eu queria a casa do Kami Para eu poder pegar o casco do Kami, velho Eu também queria isso aí Eu só achei a casa do Goku aqui E, cara, eu rodei muito Procurando a casa do Kami É que não tem nenhum oceano aqui por perto, né? No mapa É, na verdade Até... Até tem um oceano Mas não apareceu a casa do Kami lá, não Ah, eu vou achar essa casa do Kami, velho Então vamos procurar Dois mil anos depois Bom, galera Desistimos aí da casa do Kami Porque, cara, estava muito tento A gente voou, voou, voou E não achou Depois eu vou estar fazendo sozinho Vou voar até encontrar essa casa E a gente resolveu pegar a capinha aqui com o Piccolo Para a gente poder treinar Tu já pegou para mim? Peguei uma de cinco mil Não está dando bom, não Cinco mil Cinco mil? Vamos pegar Uma de quinhentos E uma de... Tem que quinhentos também não deu Eu vou pegar uma de cinquenta Uma de cinquenta Isso que eu ia falar Você é humilde Você é humilde Tá, eu vou pegar uma de dez também Para fazer o teste maneiro Aí, pronto Estamos com várias capas agora Agora, o negócio é o seguinte Sody Eu estava pensando aqui, mano Em vez de a gente treinar na sala do templo Ou em vez de a gente ficar treinando aqui O que você acha da gente ir para o planeta Vedita treinar lá? Isso é da hora, pô Da hora? Então vamos fazer o seguinte Vamos para casa que eu tenho umas carnes lá de dinossauro A gente pega tudo e parte para o planeta Vedita Bora lá Bora lá Aí, galera Estamos aqui Vamos ver Está aqui nesse baú todas as carnes Eu vou levar carvão e fornalha também Que a gente já vai assando Agora sim Olha eu aqui Cadê, cadê? Pera aí O que? É a capinha? Correram com capa Ah, é Mas botou a capa mais fraca, né, malandro? É a capa de cinco Capa de cinco Vou botar a capa de dez Será que eu corro também? Ih, rapaz Ficou meio travado Que baúzinha é esse aqui? As feras Para o pedido Que faz Piu Que bom Está, mano Vamos para o planeta Vedita logo Deixa eu levar umas fornalhas aqui Ai, velho Caraca Cara, demorou um episódio para ver Graças a Deus Pronto, vamos lá Vamos lá Chega disso aí Que bosta, mano Olha, na primeira temporada aqui Do Dragon Block A gente já fez um lugar para lançamento Das naves Isso, o que vocês acham, galera Da gente fazer um lugar aí também Para botar essas naves Comentem aí Vocês querem que façam ou não? E eu vou botar por enquanto aqui Vamos lá Escolhi aqui o destino Ativo Destino ok E Planeta Vedita Fui Ah, cheguei, Cronel Ah, boa Cadê você? Está aqui Não, está aqui não Está mostrando no mapa Está para cá Aqui a nave Aí, boa Estou descendo E ó Está cheio de saiadinha aqui Bati a nave Acho que aqui sim A gente vai conseguir treinar E ficar muito mais forte Porém, galera Esse nosso episódio Vai ficando por aqui Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o like aí Tem que deixar o like Que nem o Soldini está deixando Um soco ali, mano Só que se like aí Foi você que só fez poder? Não, foi saiadinha Mano, vambora Você está maluco, velho Foi saiadinha Tchau